Está começando agora. Esportes Visão Global. Tudo aquilo que acontece no esporte da nossa cidade, da nossa região, no Brasil e no mundo, você acompanha agora. Está no ar. Esportes Visão Global. Onze horas mais vinte e nove minutos, temperatura vinte e oito graus nesse momento, céu encoberto, hein? Não haveria ou não havia inicialmente previsão de chuva para hoje, mas o tempo está se arrumando desta maneira, né? Amigos do esporte, muito bom dia, estamos chegando com as informações esportivas nesta manhã de segunda-feira, para então colocar em dia aquilo que de principal aconteceu no final de semana, no clássico do Campeonato Brasileiro, valendo aí uma tentativa de aproximação do vice-líder para o líder, deu Corinthians, né? Que segue firme e forte, né? E hoje o segundo colocado já não é nem mais o Palmeiras, mas sim a equipe do Santos. No clássico, outro clássico do futebol e aí carioca também, o Fluminense de virada venceu o Botafogo. Grêmio venceu de virada o Flamengo, que desde noventa e quatro não vence o tricolor gaúcho jogando lá em Porto Alegre, nem eu sabia, vou dizer que não lembrava, que eu não lembra não, eu não sabia desse fato também. Estamos chegando oferecimento da Loja Leila, também com as loterias e outras informações de esporte no seu rádio. Fique aqui, fique ligado com a gente. Promoção Loja Leila. Promoção Loja Leila.